Eu sinto falta da inocência Eu sinto falta da ignorância Às vezes não saber é bom Viver que impressiona, gente estranha Não saber quando vem o próximo golpe É cansativo não saber em quem confia Maldito homem que confia no homem Porque ele erra, porque ele mente Mas Deus não falha Não, não, não Maldito homem que confia no homem Porque ele erra, porque ele mente Mas Deus não falha Andava por aí de bicicleta Sentindo o vento no meu rosto Sem se preocupar com dinheiro Sinto falta de quem eu era antes E o Senhor disse, se eu não for Como criança, eu não entro No reino Então me traz de volta Me leva ao meu primeiro amor Devolve a minha inocência Que o mundo levou Então me traz de volta Me leva ao meu primeiro amor Restaura o meu coração Que o mundo sufocou Restaura o meu coração Restaura o meu coração Maldito homem que confia no homem Porque ele erra, porque ele mente Mas Deus não falha Não, não, não Maldito homem que confia no homem Porque ele erra, porque ele mente Mas Deus não falha Então me traz de volta Me leva ao meu primeiro amor Devolve a minha inocência Que o mundo levou Então me traz de volta Me leva ao meu primeiro amor Restaura o meu coração Que o mundo sufocou Então me traz de volta Me leva ao meu primeiro amor Devolve a minha inocência Que o mundo levou Então me traz de volta Me leva ao meu primeiro amor Restaura o meu coração Que o mundo sufocou Que o mundo levou Que o mundo levou